Olá, bem-vindos a mais um Momento SEI. Vamos conversar sobre como anexar um processo ao outro no SEI? Atenção, uma vez que você fizer isso, não será possível desfazer, a não ser pelo administrador do sistema o protocolo geral da Alesc. Algumas considerações importantes sobre o processo a ser anexado. Só será possível fazer isso se o processo a ser anexado estiver aberto exclusivamente na sua unidade. Um processo que for anexado a outro passará a compor a árvore de processo deste último e será considerado um processo acessório. Uma vez que o processo seja anexado, você não conseguirá mais incluir documentos nele, somente no processo principal. O processo a ser anexado não pode ter outros processos anexados nele. Sendo o processo público ou restrito, ele poderá ser anexado a outro. Mas caso ele seja restrito, o processo ao qual ele foi anexado começará a se comportar também como restrito. Um processo sigiloso não pode ser anexado a outro. Vamos ver como isso é feito? Na tela inicial do SEI de controle de processos, você terá que clicar em cima do número do processo, que será o processo principal. Com a tela do processo principal aberta, clique no ícone anexar processo. Será aberta a tela anexação de processos. No campo processo desta tela, você deverá digitar o número do processo que deseja anexar ao processo principal e clicar em pesquisar. Ao ser localizado o processo, o campo tipo será automaticamente preenchido com o tipo do processo que você acabou de pesquisar. E aí, é só clicar em anexar e será aberta uma caixa de diálogo para confirmação da anexação, com alguns avisos em relação a essa operação. Caso esteja certo que deseja continuar, clique em OK e então será exibida a lista de processos anexados e na árvore do processo, você poderá observar que o processo já se encontra lá. Bom, né? Esperamos que essa também seja uma funcionalidade que auxilie a aprimorar a sua rotina de trabalho. Até o próximo Momento Sei!